Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha Mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e a sua morada. Oração de preparação Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado diante de Tua presença divina, suplico o Teu amorosíssimo coração, que me admita a dolorosa meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais, por amor a nós, tanto sofreste no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima até a morte de cruz. Ajuda-me, dá-me graça, amor, profunda compaixão e compreensão dos Teus sofrimentos, agora enquanto medito a primeira hora. E por aquelas horas que não posso meditar, Te ofereço a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas as horas, que sou obrigada a me aplicar aos meus deveres ou a repousar. Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz que ela seja de proveito para mim e para todos, como se efetivo e santamente realizasse o quanto eu desejaria praticar. E Te dou graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo, e para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração, e com eles desejo rezar, me unindo inteiramente a Ti na Tua vontade e no Teu amor. Ao estender meus braços para Te abraçar, apoio a minha cabeça no Teu coração e dou início a esta hora. A primeira hora, das cinco às seis da tarde. Jesus, despede-se de Sua Santíssima Mãe. Ó Mãe Celeste, aproxima-se a hora da separação e quero estar junto de Ti. Ó Mãe, dai-me o Teu amor e as Tuas reparações e a Tua dor, porque quero seguir contigo passo a passo o adorado Jesus. E eis que Jesus vem, e Tu com ânimo transbordante de amor corres ao Seu encontro. E o vendo tão pálido e triste, o Teu coração se aperta de dor. As forças Te faltam e já está prestes a cair a Seus pés. Ó Mãe, Te abraço com toda a ternura de que é capaz este meu pobre coração, a fim de que, abraçando e unindo a Ti, eu também possa receber os abraços do adorado Jesus. Será que não Te cansarás de mim? Creio que não. Antes não será um conforto para o Teu coração ter uma alma perto de Ti, com a qual possas dividir os sofrimentos e os afetos às reparações? Ó Jesus, nesta hora tão angustiante para o Teu terníssimo coração, que ensinamento nos dá de filial e amorosa obediência à Tua Mãe. Que doce harmonia perpassa entre Ti e Maria. Que suave encanto de amor sobe até o trono do Eterno e se dilata para a salvação de todas as criaturas da Terra. Ó Minha Mãe Celeste, sabes o que o adorado Jesus quer de Ti? Nada mais que a última bênção. É verdade que, de todas as partículas do Seu ser, saem somente bênçãos e louvores ao Teu Criador. Mas Jesus, ao despedir-se de Ti, quer escutar a doce palavra. Ó Filho, abençoe-te! E aquela bênção afasta todas as blasfêmias do Seu ouvido e doce e suave desce ao Seu coração. Jesus, quero o Teu, abençoe-te! Para que... Como que para colocar uma reparação em todas as ofensas das criaturas. Também eu me uno a Ti, ó doce Mãe, nas asas dos ventos quero girar pelo céu e pedir ao Pai, ao Espírito Santo e a todos os anjos um abençoe-te para Jesus. Afim de que, quando formos nos encontrar com Ele, possamos levar-lhes as suas bênçãos. E aqui na Terra, desejo ir a todas as criaturas e pedir de todos os lábios, de cada palpitação, de cada passo, de cada respiro, de cada olhar, de cada pensamento, bênçãos e louvores para Jesus e se alguma não me quiser dá-lo, eu o farei por ela. Ó doce Mãe, depois de ter girado e voltado a girar para pedir a Santíssima Trindade aos anjos e a todas as criaturas à luz do sol, ao perfume das flores, às ondas do mar, a cada sopro de vento, a cada centelha de fogo, a cada folha que se move, ao brilho das estrelas, a cada movimento da natureza, um abençoe-te, venho a ti juntamente às tuas, coloco as minhas bênçãos. Ó minha doce Mãe, vejo que tu recebes conforto e alívio e ofereces a Jesus todas as minhas bênçãos em reparação das blasfêmias e maldições que Ele recebe das criaturas. Mas, enquanto ofereço tudo a ti, ouço a tua voz trêmula que diz, Filho, abençoa-me também. Ó Jesus, meu doce Amor, me abençoa juntamente com a tua Mãe. Abençoa os meus pensamentos, o meu coração, as minhas mãos, as minhas obras, os meus passos, e com a tua Mãe abençoa todas as criaturas. Ó minha Mãe, quando olhas para o rosto do amargurado, pálido, Jesus, triste e sofredor, nasce em ti a recordação das dores que dentre em pouco ele irá sofrer. Prevês o seu rosto coberto de escarros, a cabeça trespassada pelos espinhos, os olhos vedados, o corpo dilacerado pelas flagelações, as mãos e os pés furados pelos cravos, e tu a abençoá-lo. Aonde quer que ele vá, tu o segues com as tuas bênçãos. Contigo eu também o sigo. Quando Jesus for atingido pelas flagelações, coroado de espinhos, esbofeteado, traspassado pelos pregos, encontrará em toda parte, juntamente com o teu, também o meu, abençoa-te. Ó Jesus, ó Mãe, tenho compaixão de vós. A vossa dor é imensa nestes últimos momentos. O coração de um parece arrebatar o coração do outro. Ó Mãe, tira o meu coração da terra e prende-o com força a Jesus, a fim de que junto a ele possa tomar parte nas tuas dores, e enquanto vos estreitais, vos abraçais, vos lançais mutuamente, aos últimos olhares, os derradeiros beijos, estando no meio de vossos corações, eu possa receber os vossos últimos beijos, os vossos derradeiros abraços. não vedes que não posso ficar sem vós, apesar da minha miséria e da minha frieza? Ó Jesus, ó Doce Mãe, conservai-me unido a vós, dai-me o vosso amor, o vosso desejo, fulminai o meu pobre coração, me mantém em vossos braços, e contigo, ó Doce Mãe, quero seguir passo a passo, o adorado Jesus, com a intenção de lhe dar conforto, alívio, amor e reparação por todos. Ó Jesus, juntamente com a tua mãe, beijo o teu pé esquerdo, implorando que me perdoes, assim como a todas as criaturas, pelas inúmeras vezes que não caminhamos para Deus. Beijo o teu pé direito, perdoa-me a mim e a todos, pelas vezes que não seguimos a perfeição que tu desejavas de nós. Beijo a tua mão esquerda, comunica-nos a tua pureza. Beijo a tua mão direita, abençoa todas as minhas palpitações, pensamentos, afetos, a fim de que, revigorados por tua bênção, todos se santifiquem, e comigo, abençoa ainda todas as criaturas, e sela a salvação em suas almas com a tua bênção. Ó Jesus, juntamente com a tua mãe, te abraço, e beijando teu coração, te peço que coloques no meio de vossos corações, também o meu, para que se alimente continuamente dos vossos amores, das vossas dores, dos vossos próprios afetos, dos vossos desejos, e da vossa própria vida, assim seja. Reflexões e práticas. Antes de dar início a sua paixão, Jesus vai ao encontro de sua mãe, para pedir-lhe a bênção. Neste ato, Jesus nos ensina a obediência, não apenas externa, mas também interna, que devemos ter para corresponder às inspirações da graça. As vezes não estamos prontos a concretizar uma boa inspiração, ou porque somos impedidos pelo amor próprio, a que se une a tentação, ou por respeito humano, ou ainda por não fazer santa violência a nós mesmos. Contudo, quanto rejeitamos a boa inspiração de exercitar uma virtude, de realizar um ato virtuoso, de fazer uma boa obra, de praticar uma devoção, fazemos com que o Senhor se afaste, privando-nos de novas inspirações. Ao contrário, a pronta correspondência, piedosa e prudente às santas inspirações, nos atrai luzes e graças maiores. Em caso de dúvida, recorre-se prontamente e com reta intenção ao grande instrumento de oração e ao conselho reto e honesto. Assim, o bom Deus não deixa de iluminar a alma para realizar a salutar inspiração e dar-lhe sempre mais para seu próprio proveito. As nossas ações, nossas orações, as horas da paixão, devemos fazê-las com as mesmas intenções de Jesus segundo a sua vontade, sacrificando-nos a nós mesmos como ele fez para a glória de seu Pai e para o bem das almas. Devemos estar dispostos a sacrificar-nos em tudo por amor ao nosso amável Jesus, conformando-nos ao seu Espírito, agindo com seus próprios sentimentos e abandonando-nos nele, não só em todas as dores e contrariedades externas, mas sobretudo em tudo aquilo que puder dispor o nosso interior, assim, no momento oportuno, nos encontraremos prontos a aceitar qualquer sofrimento. fazendo assim, daremos ao nosso Jesus pequenas poções de doçura, além disso, se fizermos tudo isso, segundo a vontade de Deus que contém todas as ternuras, todas as alegrias, de modo imenso, daremos a Jesus grandes poções de doçura, de maneira a aliviar a amargura que lhe proporcionam as criaturas e consolar o seu coração divino. Antes de começar qualquer ação, invoquemos sempre a bênção de Deus para fazer com que as nossas ações tenham o toque da divindade e atraiam as suas bênçãos sobre nós e sobre todas as criaturas. Meu Jesus, a tua bênção me proceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo o que eu fizer possua o sinal do teu abençoo-te. A oração final para ser recitada ó meu Jesus, tu me chamastes para te fazer companhia nesta hora da tua paixão e eu vi. Parecia-me que te ouvi angustiado e sofredor a reparar e sofrer e a pedir com as palavras mais comovedoras e eloquentes a salvação das almas. procurei te seguir em tudo e agora ao te deixar para me dedicar aos meus afazeres sinto o dever de dizer eu te agradeço e bendigo. Sim, ó Jesus, repito, eu te agradeço milhares de vezes e te bendigo por tudo que fizestes e sofrestes por mim e por todos. Eu te agradeço e bendigo por cada gota de sangue que derramastes, por cada respiro, palpitação, passo, palavra, olhar e também pela amargura e ofensa que padecestes. Por tudo, ó meu Jesus, eu te agradeço e bendigo. Ó Jesus, faz com que de todo o meu ser brote um fluxo contínuo de gratidão e bênçãos de forma atrair sobre mim e sobre todos o derramamento de tuas bênçãos e graças. Ó Jesus, me aperta ao teu coração e com as tuas mãos santíssimas assinala cada partícula do meu ser com o teu abençoa-te para que de mim brote um hino contínuo de louvor a ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fia-te.